Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo, mas eu... Eu às vezes procuro sarna pra me coçar, cara. Sunrider. Alguém de vocês conhece esse jogo? Então, eu não sei muito sobre ele não, só sei que eu tenho medo. Vocês vão descobrir porquê. Eu tô procurando sarna pra me coçar com esse jogo, cara. Mas ele é de matemática que eu gosto. Mecas. Espaço. E ao mesmo tempo, uma... Então, é disso que eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Às vezes o vírus procura sarna pra se coçar. Eu vou ter que editar esse troço, meu irmão. Eu vou ter que censurar. Eu não sei o quão family friendly esse jogo é. Eu não sei se vai mostrar coisas que... Que podem ser mostradas ou não, mas a abertura é da hora. A abertura, pelo menos, é da hora. Ei, Sekai Project, tudo bem? Tudo bem? Eu tinha confundido... Eu tava confundindo você com a distribuidora do Sayanota. Né? Realmente. Sunrider. Vamos falar um pouco sobre Sunrider e o que eu sei dele. O Sunrider... Sunrider, este joguinho aqui bonito. Ele é antiguinho. Ele é de meados de 2014, quando ele foi lançado. Mas eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele é um jogo de batalhas táticas em turno. É uma visual novel, mas com batalhas táticas em turno. E todo mundo fala que é difícil pra caralho. Até o jogo fala que ele é muito difícil. Eu vou mostrar aqui do que a gente tá falando. Olha aqui, olha lá. Vou botar aqui... Settings. Eu vou... Esse continue tá aqui porque eu já abri o jogo antes, mas eu não cheguei a dar Start, não. Eu só abri mesmo, tá? Não tem nenhum save nem nada aqui, não. É... Cadê? Combate. Olha aqui as dificuldades aqui do jogo. Aqui, ó. Ah, é dificuldade. Temos o modo visual novel. Que aqui, basicamente, as batalhas são as formalidades. Você peida e os bichos morrem. Simples assim. Temos aqui o modo casual. Onde você... Onde você peida e dá um peteleco e os bichos morrem. Aqui tem esse modo aqui, Ensign. Que aqui os bichos, eles são mais fortinhos. Aí já não é mais um peido e um peteleco. Você aqui começa a lutar. Aqui você tem que começar a lutar de verdade. E tem o modo normal. Não é o modo difícil, é o modo normal. Que é esse capitão aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. O inimigo é numeroso e cruel. Mas a vitória ainda é possível. O uso de táticas é necessário. Ou então a morte virá rapidamente. Esse é o jeito que o Sunrider é feito pra ser jogado. É o jeito que o Sunrider é feito pra ser jogado. Esse modo capitão aí. Aí a gente pensa. Mas, vírus, tu é bom em jogo tático assim. Não. Mas, vírus, então você vai jogar no modo casual, né? Então você vai jogar no modo casual, né? Não. Você tá dizendo que o jogo é feito pra ser jogado naquele level ali? Então eu vou jogar naquele level. E provavelmente vou morrer muitas vezes. Vai ser uma merda. Vai ser uma porra. Vai ser longo. E doloroso. Tipo, é aquela cena lá de 300, tá ligado? Isso não será rápido. E você não sentirá prazer. Então, né? Vai ser tipo isso. Vai ser tipo isso. E fazer o quê, né? Eu vou nele. Esse modo aí. Tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Mas, vírus, esse jogo aí, ele é family friendly? Então, eu não sei até onde vai o nível de family friendly dele. É por isso que eu tô com medo. Ele provavelmente vai ser censurado. Logo eu vou ter que editar. Logo vai me dar trabalho. Mas, por isso que eu tô com medo. Mas, por isso que eu tô com medo. Eu vou botar aqui a telinha menor aqui pra todo mundo ser feliz. Apesar que eu tô achando que essa tela aqui fica de boazinha. Mas, fica de boacinha. Se vocês quiserem que... Falem pra mim se vocês quiserem que eu jogue ele nessa tela que eu uso geralmente pra reação aqui. Ou pra... Ou pra abertura de live. Se vocês quiserem que eu jogue esse jogo com essa tela aqui, vocês me avisem. Mas, por enquanto, eu vou jogar nessa telinha aqui. Oh, porra. Tá aqui certinho. Beleza. Vou jogar nessa telinha aqui. É padrão que eu uso pra jogar. Vamos lá. Lá vamos nós. Start. First Arrival Mask of Arcade. Isso aqui... Eu ouvi falar desse jogo. Porque ele tem... Ele é feito... Ele é dividido em partes. Ele é dividido em partes. É o... First Arrival e o Mask of Arcade. Ele na Steam tá direto com o Mask of Arcade. Pô... Mas eu não acho que tenha... Tipo... Eu... Na real, eu não acho que tenha não. Tipo... Eu acho que esse aqui é feito por... Pra ser por capítulo mesmo. Então, eu acho que eu tenho que jogar... O First Arrival. Depois o Mask of Arcade. E o jogo não termina aqui. Eu já comprei ele... Tipo... Há um bom tempo atrás. A continuação. E... É... No jogo separado. Então... Vamos jogar o First Arrival aqui. Então... Vamos lá. Tudo bem. Tudo bem. First Arrival. Tá lá. Por favor, selecione essa dificuldade. Eu já selecionei. É capitão mesmo, infelizmente. Vamos lá. Essa história acontece... Conforme nós vivemos hoje. Em um universo remanescente, mas... É... Que é um universo que lembra... Mas é vastamente diferente do nosso. Ok. Tudo bem. A humanidade se espalhou para os quatro cantos da galáxia, subjulgando toda a vida. Nós nos tornamos a espécie dominante pelas estrelas. Ainda assim, nós estamos longe de estarmos seguros. A guerra surge pelo quadrante norte da galáxia. PACT! O... A aliança do povo. É... Ok. Tudo bem. A aliança do povo. Pisoteou o outrora poderoso novo império. Que tipo de Gundam é esse? Liderados por um misterioso indivíduo conhecido apenas como Venixar... Venixar Arcadius. PACT! Busca... PACT é pacto, tá? Vou chamar de... Vou chamar de pacto. Pega aí. PACT! Pacto! Busca subjulgar a galáxia sob sua nova ordem mundial. Distante das nuvens da guerra, o mundo neutro de Serra parecia seguro do... Da máquina de guerra de pacto. É... Ela está... Como é que é? It's on. É neste mundo quieto que a nossa jornada começa. Capitão Kaito Shields olhou pela janela da sua nave orbital. Abaixo dele, ele podia ver o orbe brilhante que era o seu mundo natal, Serra Leibold. Obrigado por não me deixar ler. Shields se inclinou no seu assento e falou com seu piloto. O piloto estava... Estava obscurecido pelo seu assento. E Shields só podia ouvir a sua voz abafada. Abafada. O que é? É, a sua voz abafada pelo pequeno rádio. É... Esse é o nosso protagonista, o Kaito. Kaito Shields. É... Quanto tempo até a gente chegar lá, hein? Já chegamos! Já chegamos! Já chegamos! Já chegamos! Só um momento agora. Ah... Não... Não posso esperar até você conhecer a sua garota, não é, senhor? É... Eu não vejo a Ava desde que a gente estava na escola. Eu duvido que ela sequer lembre de mim. Acomodante? É, não é ela, não. Eu estou falando da Sun Raider. A mais nova nave na nossa frota. Aqui, deixa eu virar a nave pra você... Pra você poder dar uma olhada. Nossa, é a chave de fenda que brilha no escuro. Essa é a nossa nave de batalha. Olha lá, ó. O Shields se inclina contra a janela e pôs os seus olhos na Sun Raider, ok? Colossal em tamanho, mas ainda de aparência... Não sei o que é que é... O que é que é Sleek, deixa eu ver aqui. Ok, eu não sabia que dava pra usar isso aí assim, ó. Ó. Colossal em tamanho, mas ainda assim de aparência lustrosa. Tipo, parece nova em folha. O Shields achou ela muito bacana. A nave gigantesca passava uma imagem mortal, como uma flecha apontada e preparada, ok? Dá uma olhada nela aí, ó. É tão avançada que o pessoal precisou treinar uma nova linha de oficiais pra pilotar ela. Mas, gente... Ela parece uma boa nave. Ah, segura firme, capitão. A gente não vai demorar muito mais, não. A nave continuou a sua aproximação para... Para... Tipo... Para as docas. O Shields se sentou e se segurou conforme a nave se aproximava da Sun Raider e aterrissou. Ok. Depois de sair da nave, o Shields caminhou pela... Pela área de saída, né? Pelo airlock. É, tipo, basicamente a câmara de... A câmara de saída. Uma das câmaras de saída, né? Da nave. E entrou no hangar da Sun Raider. Capitão no deck. Bem-vindo a bordo, capitão. Primeiro oficial, Ava Crescentia. É, reportando para o dever. Aí, ó. Descansar, comandante. Já faz um tempo, hein, Ava. Isso aqui é do bom, pô. Primeira... Ah, onde é que eu salvo aqui? Onde é que eu abro o menu para salvar? Eu não posso? Eu não posso? Ah, eu posso sim. Obrigado. É no ESC. Ah, salvar. Obrigado. Ó. A vontade, comandante. É. Olha lá. A gente chega assim, a gente pode ser o capitão. O capitão, tipo... Eu sou capitão, tá ok? Ou pode ser o... Bora, Ava! E aí? A gente pode fazer o aperto de mão secreta, tá ligado? A vontade, comandante. Olha lá. Me dê um relatório do status da Sunrider. E aí? Nós estivemos trabalhando pelas últimas duas semanas, testando os sistemas dela. Ela está... Como é que é? Ela está preparada para partir as suas ordens, senhor. Ótimo. Parece que o alto comando quer que a gente caia fora daqui rapidinho. Me conte mais sobre a Sunrider. Me conte mais sobre esse alerta laranja. Vamos embora. Não, não. Eu quero... Me conte mais sobre a Sunrider. Olha aí. Ela é a mais nova nave na nossa frota. Ela está armada com... O que? Não. Ela é armada como uma nave de guerra, mas construída como uma nave de carga. Nós podemos... O que? Filled up to 12 riders in North Korea. Nova! Ufa! Ok. Nós podemos carregar até 12 riders. Eu não sei o que são riders. E também provê apoio capital para eles. Sua maior característica... Sua maior... É. Sua maior característica é o canhão vanguarda. Canhão vanguarda. Eles pegaram uma arma de uma nave de... É. De uma nave de classe de guerra. E modificaram... E a modificaram extensivamente. E a colocaram no topo da nossa nave. Ainda assim, ela funciona que é uma beleza. E pode fazer buracos em naves com o dobro do nosso tamanho. Fazer buracos em nave com o dobro do tamanho da nossa. Ok. Não só isso. Mas a Sunrider pode ser... Como é que é? É. Mas a Sunrider pode ser operada com uma tripulação de apenas 50 pessoas. E tem uma da... Um... É? Nova? E tem um dos... Motores... Dos motores de warp. Que é tipo, motores de transporte mais eficientes na frota. Nós vamos ser capazes de saltar pela galáxia em apenas alguns dias. Mais gente. É a chave de fenda que brilha no escuro. Ah. Parece uma boa nave, né? Ah. Me conta mais sobre o alerta laranja aí. Vamos lá. Não me diga que você não sabe. É... Raina... Como é? Raina se rendeu a Pacto... A... Nessa manhã. Já? Ah. Esse aí é mais um mundo neutro que foi tomado pela Pacto. Não só isso, mas a Pacto tomou Minerva, Barona e Geralt nos últimos três meses. Um planeta neutro depois do outro. O que você acha que isso quer dizer? É... Simplesmente. É, tá. Em suma, nós somos os próximos, né? Exatamente. Então é por isso que o alto comando não está... Não vai tomar riscos. Se qualquer hostil entrar na nossa gravidade, nós devemos abrir fogo primeiro e perguntar depois. Mais gente. Ok. Vamos lá. O que é que tem na nossa agenda aqui? É... Primeiro, um tour pela nossa nave. Ah, obrigado. É, é... Good, good, good. Como você percebeu, esse é o hangar da Sunrider. Nós podemos armazenar até 12 riders aqui. É... Eu não vejo nenhum rider aqui. Onde é que eles estão agora? Nós não iremos recebê-los até... Peraí um pouquinho. Deixa eu ver a próxima frase ali. Calma aí. Ok. Ó. Nós não iremos recebê-los até quarta-feira. E que dia é hoje, segunda? É... Mas quando eles estiverem aqui, você será capaz de acessá-los e... Ordenar mudanças de equipamento aqui. Ok, né? Esse é um mapa interativo da Sunrider. Você pode usá-lo para navegar pela nave. Nós iremos em frente para a ponte. Ela é acima de nós, no deck 1. Tente usar o mapa para navegar lá. Se certifique de clicar no... Na aba do deck 1 primeiro. Ok. Cadê? Onde? Deck 2. Aqui, deck 0, deck 1. Bahia do hangar. Nossa, eu achava de fenda que brilha no escuro. Deck 1. Aqui, a ponte aqui, ó. Por que que você tá... Por que que quando eu passo o mouse aqui, aparece esse... Esse símbolozinho de... Sinalzinho de V. É como se você estivesse puta aí, ó. Engenharia, pesquisa e desenvolvimento. E o deck 0. O que é que tem aqui? Cabine do capitão. Enfermaria. Mass Hall. Tipo, isso aqui é o quê? Uma... É a... É o salão de... É o salão de... De descanso. A sala de descanso. Tipo... É pra... Ficar à vontade? Ok. Tá certo. Vamos lá. A ponte. Essa é a ponte principal da Sunrider. É aqui que você estará... É daqui que você estará comandando a nave. Ok, obrigado. É... Isso aqui é um... O quê? É... Isso aqui é um mapa estelar bem... Bem bacana no meio. Você pode usar o mapa estelar para pilotar... Como é? Não, pra pilotar não. Para traçar o nosso curso e... E se... E se... E nos transportar para outros sistemas. Ok. Eu tô sentindo um Mass Effect Feelings aqui. Eu também estarei aqui normalmente. Ok? É, eu também estarei aqui normalmente se você precisar de mim. Ok. Engenharia? Ok, engenharia. Aqui é a engenharia. O reator principal da nave fica aqui. E nós também podemos usar o laboratório para pesquisar e construir novos equipamentos. Infelizmente, o laboratório de pesquisa não está aberto ainda. Isso também vai estar disponível na quarta-feira? Correto. Ok. Quarta-feira, então. É... Para onde eu vou agora, então? Pesquisa em desenvolvimento. Deck Zero? Ali, ó. O deck lá. O salão de descanso lá. Ou é a cafeteria? Não sei. É... Ok. É isso aí. Aqui é o salão de descanso da nave. Nós podemos vir aqui para comer e relaxar depois do trabalho. Ok? É... Parece bom. Parece bom. Tem um barzinho ali, ó. Esse aqui vai ser o meu lugar. Vai ser o meu lugar aqui. Parece bom. E a cabine do capitão. Ok? Nossa, já tem uma cama de casal ali. Só tenho medo. Finalmente. Esses são seus aposentos pessoais. É... Parece que eu subi na vida. Porra! É... Quase como... Isso aqui tá parecendo uma... Uma suíte da boa lá em... Na cidade de Sera. É... Por favor, não bagunce demais o seu quarto, capitão. É... Eu já tenho algumas ideias sobre como redecorar. É isso aí. A gente tem que botar uns pôster. Uns pôster de... De garotas monstros ali. De preferência umas arpias. Passar longe de garotas gafanhotos. Mas botar umas arpias ali. A gente pode botar umas garotas gafanhotos ali naquela parede ali. E a gente pode botar uns pôster de jogos ali. Como por exemplo... A gente pode colocar um Final Fantasy ali, né? Um pôster do Final Fantasy. Então eu tô com umas ideias aqui pra fazer isso daí. Você pode vir aqui pra acessar os seus logs pessoais e outros materiais. Além do mais, se um membro da equipe precisar da sua ajuda com alguma coisa, eles estarão esperando do lado de fora da porta. Ok. Você pode usar o seu mapa pra andar pela nave. Pra passear pela nave. Você é encorajado a interagir com os seus... Com os membros da equipe. Sempre que... Com os membros da tripulação. Sempre que possível. Ok. É... Beleza. Uma nave feliz faz uma nave forte. É isso aí, pô. E isso conclui o nosso tour. Como eu disse, eu estarei na ponte maior parte do tempo. Então você pode vir até mim se você precisar de ajuda. É... Tá, e agora? Eu temo que nós vamos ter que cortar as formalidades, capitão. Como eu disse, o comando quer que nós... O comando quer que nós... Saiamos dessa doca o mais cedo possível. Ok. Saiamos das docas o mais cedo possível. Nós... Estamos agendados para o nosso... Primeiro... Teste de motor. Nós temos nosso primeiro teste de motor agendado. Nós estaremos zarpando pouco depois. E... Fazer... E iremos fazer uma volta pela lua. É... Beleza. Então, vamos voltar para a ponte e ver o que é que a Sunrider pode fazer. Ok. É... Todas as mãos! Aqui é o capitão falando, tá ok? Eu queria ter um chapéu de capitão aqui agora, meu irmão. Felizmente, essa é uma das coisas da lista que... Da lista que eu... Da lista de coisas que eu não tenho. É... Será que tem alguma... Será que tem alguma coisinha que eu possa... Alguma coisinha que eu possa aqui... De capitão? Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? É... Não, eu não tenho. Infelizmente. Infelizmente, eu não tenho nenhum chapéuzinho de capitão aqui. É... Mas eu tenho... Eu tenho... Pera aí. Mas eu tenho... É... Eu tenho esta... Eu tenho esta... É... Eu tenho... Esta raquete! Eu tenho esta raquete. Olha lá. Eu tenho esta raquete aqui. Vamos lá. Olha lá. É... Tripulação! Esse aqui é seu capitão falando. Tá ok? É... É... Permaneçam em seus postos. É... Ativem o reator principal. E... Iniciem os motores. Momentaneamente... Nós iremos começar um teste de nossos motores. É... Saindo do porto. E fazendo uma volta em volta da lua. Uma volta em volta da lua. Esquece essa merda. Nós vamos dar uma volta na lua. Tá ok? Nós... É... Estamos pra entrar em alerta laranja. Assim que nós sairmos do porto. É... Levantem os escudos. E escaneiem qualquer hostis possíveis. Tá ok? Eu sei que isso é só um teste. Mas mantenham... Mas mantenham... Mas fiquem atentos. Eu quero que todos estejam preparados em caso de nós encontrarmos algum problema. Tá ok? Tá ok? Reator principal iniciando, Capitão. A energia está aumentando. Ah... Faça... Faça... Levante a nossa senhorita aqui, Ava. Nós... Vamos sair... Nós estamos caindo fora. Tá ok? Estamos arpando. Sim, senhor. É... Como é que é? Helzman, ok. É... Piloto... Inicie os motores. Ah... Relatórios da engenharia... Ok? Não. A engenharia relata que o reator está funcionando dentro dos parâmetros. Energia aumentando para os motores. É... Lançando em... Três... Dois... Ô porra, não tinha que vir o... Ô, 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 Ava. Não tinha que vir o um primeiro antes do lançamento, não, porra. Ai, ai. Que porra foi essa, meu irmão? Checando status. Engenharia relata que o núcleo do reator ainda está estável. Nenhuma explosão relatada, é... Nem no deck zero e nem no deck dois. Capitão, o único lugar que a explosão pode ter vindo é de lá de fora. Epa, porra. De lá de fora? Tipo... É... É... Em contato. Pacto... Como é? É... Sinais de transporte, de pacto, foram detectados. É alguém! É... Naves... Naves torpedeiras. Elas saltaram bem debaixo do... Bem debaixo dos nossos narizes. Alerta vermelho, porra! Cancela o teste do motor aqui, tá alguém? Alerta vermelho aqui, porra! Alerta vermelho! É... Sim, senhor, capitão! Todas as mãos em estações de batalha. Isso não é um treinamento! Ah! Isso aqui vai ser uma porra de uma... Vai ser uma porra de uma briga! Ava! Quais são os status das nossas armas? É... Limitados. O canhão vanguarda ainda está offline. Nós temos... É... Nós temos metralhadoras, salvas e... Alguns tiros de dardos infernais. Três pont... Muitos pontinhos... Que merda é essa, meu irmão? Cê tá de brincadeira comigo? Cê tá de brincadeira comigo? Te pagavam pra fazer isso? Capitão! Você... Não está... Seriamente pensando... Em levar a Sunrider para batalhas, tá? Nós nem sequer completamos o nosso teste de motores. Muito menos cheques de munição. Não tem tempo... Não tem hora melhor do que o agora, Ava. Mermão! O seguinte é esse. Porradaria de tiro no espaço, tá ok? Ai, ai. Ah! E pelo jeito que as coisas estão indo, eu não acho que a Pacto vai esperar a gente terminar os nossos testes. Ah! Põe essa nave em operação! Com do... Agora! Pra ontem, porra! É... Sim, senhor! Piloto! É... Toda força para os motores! Aviso! Nós temos um... É... Heavenbound? Ah, tá. Nós temos um inimigo à vista! Lá vamos nós aí, ó! Uma frigata torpedeira... É... Inimiga... É... Está com a mira travada na Sunrider. É... Está com a mira travada na Sunrider. Capitão Shields... É... Cerrou os dentes conforme os motores da Sunrider voltavam à vida. Dolorosamente devagar. Ora, porra, porra, acelera, caralho! Vou meter bala na gente aqui, porra! Ah, vê esse motor, meu irmão! Eita, porra! As DOCA! As DOCA! As DOCA! Simultaneamente, conforme a frigata lançava uma salva de mísseis na Sunrider, seus motores se iniciaram, lançando a nave para frente. Os mísseis atingiram os suportes da DOCA vazia, exatamente quando a Sunrider saiu da bola de fogo resultante das explosões. Atrás dela, a DOCA colapsou em um caos de aço e fogo. Não, né? Capitão, os escudos... Como que é? Os escudos... Ah, não, peraí. Meu Deus, isso daí é narração, né? O Capitão Shields deu um suspiro de alívio, enquanto a Aya parecia basicamente inafetada pelo perigo em que nós basicamente estávamos. Estamos, na real, né? Estamos limpos. A Sunrider vai entrar na luta. Disparar armas! Acaba com esses filhos da puta, meu irmão! Eu quero ver a salva de mísseis aqui! Vamos lá, galera. Estações de batalha. Eita porra, minha porradaria franca aqui, ó. Ah. Bem-vindo à tela tática, Capitão. Daqui, você pode dar ordens para a tripulação durante a batalha. Na frente, você vê o grid de batalha. Esse grid mostra aonde... Onde amigos e inimigos estão posicionados no campo de batalha, ok? Você pode clicar e arrastar o botão do mouse esquerdo para mover a câmera pelo grid de batalha. Além do mais, você pode usar a barra de rolagem do mouse para dar um zoom e para botar e tirar a zoom, ok? Para dar uma ordem a uma unidade, simplesmente selecione uma unidade sob seu comando, indicada pelo anel azul, ok? Estou vendo ali. Então, você pode ou ordenar a unidade a se mover para outro grid ou usar um ataque, ok? Mover e atacar gasta energia. Cada unidade tem um número finito, um número limitado de pontos de energia, ok? Quando todas... Quando todas as unidades sob o seu comando não tiverem mais energia o bastante para agir, você deve terminar o seu turno, ok? Unidades do pacto são indicadas pelo anel vermelho, ok? Seu objetivo atual é eliminar todas as unidades do pacto do mapa, ok? A Sunrider está armada com... 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 Um... Número de armas compreensível... Compreensível para cumprir essa tarefa, ok? Armas baseadas em laser têm a distância mais longa, mas causam pouco dano. É... Armas kinéticas têm distância curta, mas... Pô... Machucam, machucam mais. Armas de mísseis têm distância longa... É, têm longa distância e poder de fogo, mas são limitadas, têm suprimentos limitados, ok? Então, devem ser usadas sabiamente, tá? Use as armas da Sunrider para eliminar... As frigatas de mísseis... É, as frigatas de mísseis, ou torpedeiras de pacto, né? Boa sorte, capitão, ok? É isso aí? Tô no comando aqui, pô! Ok, ó... É... Vocês... Aqui, ó... Vocês... Vão morrer. Vão virar lixo espacial. Vamo lá. Aqui, ó... Vamo lá. É, a... A Sunrider, aqui, ó... Posso... Todos os sistemas são verdes. Todos os sistemas são verdes. O que é aquelas janelinhas aqui nela? Ó, 90% Ok Ali é a chance de acerto, eu imagino. Lança uma barragem de mísseis teleguiados no inimigo. Enquanto, mesmo que eles sejam individualmente fracos, Seu grande número causa um poder de fogo pesado e grande precisão, mesmo a longas distâncias. Instrumento limitado. Enemies, flex, heavy armor... Ok Armadura pesada e tingle em mísseis. Kinética... Dá muito dano. Ok É, aqui né... Mas são imprecisas a distância ou contra pequenos inimigos. É... Armadura é duas vezes mais efetiva em mitigar armamento kinético. Ok E o laser aqui. E o laser aqui. Lasers são precisos, até mesmo de longas distâncias. Mas falta um poder de fogo mitigado por escudos inimigos. O que que é isso aqui? Assault, guns... Armas de assalto... É... É... Fazem um spray explosivo de baixo... De balas de baixo calibre no inimigo. Mesmo que o inimigo esquive de uma bala, outras podem acertar. É... Armadura é duas vezes efetiva. Mais efetiva contra... Ok Contra assalto também... Usado para derrubar... Nova Opa Também usado para derrubar mísseis que se aproximam. Mas perde efetividade contra barragens sustentadas. É... Sustentadas. Ok 30 de energia. Cadê minha energia? Onde é que eu vejo minha energia? É esse 100 aqui? 1.500 Ok Ali tem o dano. Ali... Dano 50 Ué... Um tiro... Ah... Entendi... Porque o dano individual dos mísseis é 50, mas ele atira 10 vezes, é isso? Máximo 500... Dano 400... Um tiro... Ok Dano 200... Um tiro... Meu irmão! Vamos meter os mísseis nessa porra aí, meu irmão! Ó... Vamos lá! Ainda 200... Eu vou... Eu vou... Eu vou atirar... Não sei como é que funciona aqui. Se eu posso me mover e atirar... É... Quer dizer... Se eu posso atacar e depois me mover eu não sei. Eu acho que tudo é... É tudo questão de energia. Então... Mísseis... É... Vem aqui em você! Primeiro que tá aqui embaixo! Vá lá! Atacando em fogo! Atacando em fogo! Surrider! Pô... Ataque... Ela... Ela negou 90 de dano, ok? O ataque teve sucesso, ok? Isso aqui é bonito, isso aqui é bonito... Eu tenho 70 de energia aqui ainda... Porra, o laser come 70 de energia, véi! O laser come 70 de energia... Mas tu também deve pegar lá na cara de carai, tá ligado? Ok... É... Eu não tenho mais mísseis... Tá... Era só um de um mesmo... Ok... É... Vamos nos mover? Eu posso me mover? Eu não posso mais me mover? É isso mesmo? Ah, tá... Eu posso, ok... É... O que é que é isso aqui? Porra, 60 de energia pra me mover ali... Ele dobra o valor de energia pra me mover, tá ligado? Eu posso ficar aqui e atacar de novo... Pra destruir aquela nave... Eu posso mover... É melhor... É mais jogo eu destruir logo aquela nave ali... Elas provavelmente vão me acertar depois... Mas foda-se... Ahn... Tá, é isso aí... Vamos meter mais... Vamos meter laser ali... Não vou mover não... Com muita energia... Laser... Amigo... Você vai... Fogo, Sun Rider! O que é isso? Nosos armas acabaram de acertar! Depois eu vou ter uma conversa com o cara que tá controlando esses lasers aí, tá ok? Errar com 80% de chance de acerto, meu amigo... Errar com 80% de chance de acerto... Você tá de... Você tá de brincadeira comigo? E... Te pagaram pra errar esse tiro? Pagaram você pra errar esse tiro? Pagaram você pra errar esse tiro? Pagaram você pra errar esse tiro? Então, tem um pouco mais de... O que é isso? 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 Rider Awaits Orders. Tá de boa, pô. Aqui, ó. Vamos meter míssil aqui. Ou a gente pode se mover. Meu irmão. Eu quero muito acertar um laser em você, tá ligado? Esse bagulho aqui. 15% tá doido, cara. Calma ali. Vamos com calma, meu chapa. Não, não. Volta essa merda aí, pô. É... O Kinético. Porra, pô. 15% é esse aí mesmo. Aqui, ó. Tá muito foda aqui. Eu teria que me aproximar bastante e eu não ia ter energia pra isso. É meter laser nesses caras, meu irmão. Se esse cara do laser errar de novo, a gente vai ter uma conversa. Ó lá. Acaba com essa nave aqui. Vai lá. Santana, acabe com ele. Fogo Sunrider! Isso aí, pô. Hit confirmado aí, ó. Menos Zuma aí, ó. Menos do torpedeiro aí, pô. Aí, é isso aí. Nunca tiveram chance. Sunrider aqui diferenciada, pô. Sunrider diferenciada. A gente ainda pode meter... 15% a gente não vai acertar esse troço nem fudendo, tá ligado? 15%. A gente errou com 80, tá ligado? A gente errou com 80. Vamos se mover, é... Vamos se mover pra cá e é isso aí. E terminar o turno. Vamos lá. Passe do pacto. É, ele veio pra cá também, né? Bora! Bora, gente! Antimísseis, artilharia, só um só. Eita, pô! Ai, ai! É, tá começando a... rachar, né? Infelizmente. Alguém bota aquele cara que tava na artilharia antiaérea aqui de volta pra controlar porque a gente só interceptou um aqui agora, meu irmão. Porra! Olha lá, Sunrider fez, meu irmão. Tu tá fudido, meu parceiro. Eu vou até chegar mais perto. Porra, 90 de energia é foda. Tá igual. Eu vou te meter um Kinético só porque sim, tá ligado? Eu vou te meter um Kinético só porque sim. Eu não vou perder aqui. Mas eu vou chegar perto pra meter um Kinético porque sim. Toda força à frente, meu amigo. Eu tô com 10 de energia ali. Não tem problema não. Você vai atirar em mim? Pode atirar em mim. Não tem problema não. Atire. Mas eu vou lhe meter um tiro Kinético. Bora lá! Antia... Dois só, meu irmão. Eita, pô! Aqui, eu vendo... Foi comprometido o quê, meu irmão? Tá... Tá de boa aqui. Vamos lá. Eu posso acertar com... Away the orders. É isso aí. 60%. Vamos nos aproximar mais um pouco, então. Eu posso... Chegar um tico mais perto aqui. Ah, eu posso chegar... Chegar um tico mais perto. Bora lá, meu irmão. A gente vai chegar pertinho de você aqui. A gente vai chegar pertinho de você. Assalto. Armadura. 10. O foda é que ele tem resistência Kinético, mas não tem problema não. Vamos lá. Lá... Ele pode meter dois assaltos. É... Dano... Doze. Tiro... A gente tem quanto de energia? A gente pode dar dois tiros desse. 400. É, vai ser mais fraco do que um tiro Kinético propriamente dito, mas... Eu quero testar essas paradas, cara. Por isso que eu... Vamos meter esse tiro de assalto aqui. Você não vai morrer, mas mesmo assim, olha lá. 75%. Bora, meu irmão. Metralha essa merda aí. Bora! Deu nada de dano, tá ligado? Ok. Olha, meu irmão. Mete bala de novo aí. O bicho tem muita resistência. Bora, pô. Metralha essa merda aí. O inimigo tomou dano, mas negou 154, tá ligado? Agora não tem mais nada. Vai lá. Pode me metralhar. Vai lá. Metralhe. Vai atirar mais missus em mim? Vai lá! Meu irmão, esses caras estão interceptando muito pouco. É, tá... Tão com um buraco no deck zero. Tá tranquilo, pô. Tá tranquilo. Isso aqui eu só tô testando. Só tô testando. O Sunrider aguarda ordens, né? Ok. O Sunrider aguarda ordens. Eu quero ver isso daqui. Eu sei que você tem armadura pra negar isso daqui, mas eu quero testar. Então, vamos lá. Toma, os canhão pesados, filho da puta! Nossa senhora! A armadura dele não devia dar uma negada nisso daí. Deu 386 de dano. Porra! Tudo isso? Ok, realmente. Vamos, canhão pesado, filho da puta! Naves inimiga, ganhamos dinheiro aí, ó. Comer de divisão, custo de reparo, isso... Tem isso, né? Isso aqui a gente perde dinheiro. Número de turnos, cinco. Ganho de net, 141 pontos de comando recebido. Ok, eu posso ter... Eu posso... É, foda-se, meu irmão. É teste aqui. Estão aqui pra reunir dados. É isso aí. Ó. Nossas forças estão expulsando as unidades remanescentes de pacto. As frigatas de pacto não são mais uma ameaça. É isso aí, porra. Reúna o resto da nossa frota! Vamos... O quê? Let's be team with the... Ah, tá. Reúna o resto da nossa frota aí. A gente vai resolver isso aqui com a... É, vamos... A gente vai terminar a... A nossa operação de limpeza aqui, tá ok? Entendido, capitão. É. Duas frigatas de mísseis, tipo... Derrubadas, e a gente mal recebeu um arranhão. Nada mal pro meu primeiro comando, né? Não, a gente mal recebeu um arranhão. Tava ali falando ali. É. É, capitão, a gente tá com o casco rachando ali no deck zero. Capitão, tem buracos ali no deck dois, capitão. Capitão, tá tudo fundido aqui. Foda-se, eu quero testar as armas. Eu quero testar essas armas, porra. É, como é que é? Como é que é? Ah, tá. É, carreguem as armas de novo. Vamos dar ao resto daquela, daqueles torpedeiros um presente de despedida antes deles se transportarem pra fora de sera. Entendido, capitão. Carregando armas, eles tão falando trinites aí, trindades, carregar as trindades. Eu acho que é aqueles canhões que ele tá falando, aqueles pou, 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 os últimos que eu disparei, os kinéticos lá. Eles devem tá tentando... Ah, eles devem tá tentando se transportar torpedeiros e derrubar as nossas naves antes da gente poder responder. Dado o quão pequeno a força de ataque era, é... Mas dado o quão pequeno a força de ataque era, eu diria que toda a operação foi... Alerta! Novos contatos no scanner! Mais torpedeiros, porra! Não, é diferente de tudo que eu já vi antes. Eita, porra! Fudeu! Legião! Fudeu! Sweet mother of God! Santa mãe de Deus! Meu Deus! Que porra é aquela, eu não lembro de Pacto ter nada tão colossal assim. É... Eu tô recebendo o Intel do Quartel General. Aquela... Aquele é o... É a nave de guerra... O quê? Aquela é a nave de guerra de classe Dreadnought, classe Super Dreadnought, legião de Pacto. É... Com três... Porra! Porra! Com mais de três quilômetros de extensão! Três quilômetros de comprimento! Porra! Tudo isso! Armada com armas o bastante pra derrubar uma frota três vezes do tamanho da nossa sozinha! Aquela coisa é a... Aquela coisa é a nave pessoal de Venixar S. Arcadius! O Quartel General é... Deu uma ordem de recuo geral. Todas as unidades devem recuar. O... Escritório do Primeiro Ministro foi aconselhado a dar uma ordem incondicional e imediata de rendição. Rendição é o caralho meu irmão! Olha! Recuar? Já acabou? A gente nem estreou a nave porra! Aviso! Eu estou detectando um surto massivo de poder vindo dela. É... Esperem! Sim! É... Vindo dela! Espera! É isso mesmo! Se preparar para impacto! Meu Deus Deus do céu! Porra! Primeiro dia aqui, meu irmão! Ai, ai! A Sunrider, meu irmão! É a cabine dos Power Rangers, tá ligado? Do Megazona dos Power Rangers. Mas que... Que poder de fogo absurdo! Naves de batalha... Como é que é? Galante... Ok! Naves de batalha Galante e... Dama... Dama Beomian foram destruídas. A... Fearless teve... Tomou danos severos. Nós temos rompimentos de... Nós temos rompimentos de casco relatados na seção 34A. As... O nosso porto de trindades não estão mais operacionais. Porra! Meus canhão fuderoso, meu irmão! Ah! Sai daqui, porra! A nossa nave não tem chance de encontrar aquela merda, não! Tá tudo caindo aqui, porra! A nave de guerra inimiga está... O que é? Spire... Meu Deus do céu! A nave de guerra inimiga está energizando suas armas de novo! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Berg! Pera aí, ela tirou no... Porra! É... Relatório! Porra! Ela tirou na porra do planeta, velho! A... A nave de guerra bombardeou o... Cidade... A cidade sera com... Aquele último tiro! Eu ainda estou tentando... Eu ainda estou tentando descobrir a extensão dos danos, mas... Inacreditável! Usar uma arma daquela magnitude em um alvo civil bando de filho da puta! Ah! Mais de um milhão de civis foram perdidos! É... É... Todo o contato foi perdido com a nossa liderança civil e militar! O resto da força espacial de Sera está... espalhada! Nós... Vamos ser... esmagados se nós não sairmos daqui! Quais são as suas ordens, capitão? Mermão! Correu, carai! Correu, carai, meu! O Bat Laser dessa merda! Se me der a escolha, eu vou pra cima! Se me der a escolha, eu vou pra cima! Capitão! A Sun Rider começou... Ah... Ah, tá! A Sun Rider começou a... a... chacoalhar conforme mais inimigos chegavam... Eu tô na cabine do Megazone... Ah... O Shields limpou o suor da... da... da sua testa... Tá que pariu! Meu Deus do céu, Breg! E viu que as suas mãos estavam encharcadas! Tá porra! As batidas não estavam vindo do... Tipo, as batidas não estavam vindo do seu inimigo. Era o seu próprio coração. Recuar! Coutinho! Recuar! Se transportem para o... para o porto seguro mais próximo! Entendido! Navegador é... É, tá! Navegador... Navegador é... Recuar para as coordenadas no... computador! Tá! Energize o... motor de transporte e prepare-se para saltar! Vou fazer o salto espacial aqui, pô! Muitos pontinhos! O Shields deu uma olhada final na... no seu... mundo natal em chamas! Bando de filho da puta! Isso... Isso não acaba aqui, porra! Eu vou voltar, também! Ele ia voltar, não importava o custo. eu vou vazando, eu tô vazando, mas... Ah... É... Salto em 3... 2... Olha o Shields aí, comandante aí, ó... solta! solta! Meu Deus do céu, Maggie! Sunrider... Isso foi a introdução, tá ligado? Isso foi a introdução, cara! Sunrider! A saga do... A saga do... A saga de Shields! Ok! 59 minutos, quase uma hora de vídeo, devem saber aqui, que é nóis! Acho que aqui é um bom momento! Acho que aqui é um bom momento! Caralho! O mano veio com uma nave de 3 quilômetros, tá ligado? 3 quilômetros de comprimento a porra da nave, tá ligado? 3 quilômetros de comprimento... 3 quilômetros de nave, meu irmão! Tipo aquela... Ei, meu irmão! É brincadeira, porra! Pera aí, porra! Eu só tava testando as armas aqui, porra! Ok, então! Por enquanto tá tudo bem! Por enquanto eu tô gostando! Por enquanto tá bonito! Eu ainda tenho medo do jogo, porque eu tenho certeza que em algum determinado momento eu vou ter que censurar ele! Não queria, mas em algum momento eu tenho certeza que eu vou ter que censurar ele! Maravilhoso! Mas enfim! Por enquanto, gente, é só! Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio aqui do Sunrider! Eu irei voltar com ele! E se tudo der certo, eu vou fazer a saga completa dele, que eu já tenho os jogos dele tudo aqui na minha Steam! Eu já tenho os jogos dele! Então, por enquanto, gente, mais uma vez é só! Eu vou ficando por aqui! Até mais! Falou! Eita porra! Vai ser tiro pra caralho! Já testei as armas ali! Eita perra! Eita porra! Eita porra! Tchau, tchau.